Olá, ouvinte! Você está ouvindo o Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason e estou aqui nessa noite fria e deliciosa com o Lucas. E aí, galerinha do YouTube! Estamos com aquele friozinho gostoso, bom pra ficar dormindo, né? Mas a gente tá fazendo o quê? Tá aqui gravando. Não estamos assistindo TikTok enquanto a hora passa a velocidade absurda, que esse aplicativo, ele é criado pra destruir o tempo. Verdade. Porque você coloca... Pra você, cara, foi cinco minutos. Quando você vê que tá três horas rolando ali, vendo coreografia, um monte de coisa, piada, bobeira. Piada sem graça, normalmente. TikTok é isso aí, né? Piada que não tem a menor graça. E a gente tem a esperança constante de que quando a gente rolar pra baixo, virar um conteúdo bom. Então, a gente fica ali pra sempre. Não instale TikTok, essa aí é a minha dica. Realmente, faça suas palavras as minhas. No fim das contas, a gente faz a seguinte pergunta pra nós mesmos, que é o que a gente aprendeu. Eu só fiquei feliz que eu não tenho, então, TikTok. E estamos aqui também pra falar mal do TikTok com a Bia Bock. Bu! E olá, pessoas. Você pretende instalar o TikTok, Bia? Não, tô de boas. Muito bom, não faça isso. Não. Não. Há quem diga que o TikTok é uma coisa muito importante para a cultura do século 21, das crianças, da adolescência. É, criançada, curte isso aí, cara. Eu acho que, de certa forma, é um senso de pertencimento, né? Porque as modinhas do TikTok são muito fáceis de fazer. Então, o jovem faz, ele se sente parte de alguma coisa. Então, nesse sentido, ele é muito importante. Há quem diga também que o TikTok é simplesmente uma forma moderna de registrar aquilo que os jovens faziam antigamente, que é dançar nos bailes, nos bailões, na estrutura, aqui em Tabaté. Que a gente não colocava na internet, que bom. Hoje em dia, a vergonha é divulgada publicamente. Agora, que ele é necessário, eu não sei não. Porque eu não vejo onde que o TikTok se encaixa na pirâmide de Maslow. Então, eu acho que ele não é, assim, uma coisa tão importante para os jovens. Quem dirá pra nós, velhos? É verdade. Isso aí. E estamos aqui felizes por poder falar pra vocês que, como a gente falou na semana passada, tivemos novos apoiadores dessa quinzena. e, portanto, você estará ouvindo o episódio completo dessa vez do Jogando Casualmente 2. Notícias Casuais, na verdade. Tá confuso já. Sexta-feira. Porque já tá. Aliás, hoje não é sexta-feira. A gente tá gravando no dia errado, né? Que tá confuso. E você, então, não sou eu? Tô confuso. Eu não sei. Eu sabia que hoje não era sexta-feira. Sabia? Será-se? Sabia. Ah, não sei porque eu falei. Você não falou nada. Talvez eu esteja perdido no lapso temporal do TikTok. Ah, não. Ficou rodando muito tempo. De repente é sábado. Isso aí. Então, por isso, agradeço aos novos apoiadores nossos aqui. Vocês agora vão poder ouvir esse episódio de forma completa. Então, se você quiser fazer parte dessa família que nos apoia, família de apoiadores. Família. Família Restart. E quiser manter o Notícias Casualmente de forma pública toda quinzena. Porque, pra quem não sabe, a quinzena que a gente não tem pelo menos um apoiador. Não liberamos, infelizmente, para o feed público. Porque o episódio fica exclusivo para os apoiadores nossos. Nosso canal. Nosso podcast. Canal. Portanto, o episódio fica exclusivo para os apoiadores do nosso podcast. Então, o Lucas vai ensinar vocês aí o passo a passo de como fazer parte do nosso grupo de apoiadores. Então, você precisa entrar na Play Store. Ah, não. Esse é o do TikTok. É o do TikTok. Você precisa acessar o site apoia.se barra jogando casualmente. E ali você pode escolher com que valor você vai contribuir com o nosso podcast. Nosso podcast, meu, da Bia e do Jace. Não vai ser seu, tá? Então, você não está sendo sócio. É só uma contribuição. Então, é nosso podcast, nós três que estamos aqui. Acho que deu para ficar claro isso aí, né? E aí, você contribuindo, você vai receber podcasts bônus. Você vai receber podcasts adiantados. Você vai garantir para você o Notícias Casuais Completo. E na semana que você, na quinzena, aliás, que você entrar, você garante também para o público inteiro o Notícias Casuais Completo. Então, ainda é uma coisa boa que você faz contribuindo para a sociedade. Isso é importante. Quando você contribui com jogando casualmente, você também contribui para com a sociedade. Olha que coisa bonita. E aí, então, se você é uma pessoa que gosta de compartilhar, uma pessoa que gosta de que todos tenham acesso a tudo, você necessariamente precisa apoiar o nosso podcast. E também você vai ter acesso ao grupo exclusivo dos apoiadores no Telegram. Você pode escolher não entrar lá. Se você não quiser entrar, tem gente que não gosta de grupos. Você não precisa. Mas você tem essa funcionalidade a mais. Isso me lembra, aliás, essa contribuição, aliás, me lembra o IPVA. Quando você paga o IPVA, você espera que a prefeitura arrume a sua rua. E faça o bem para a cidade. Cara, na verdade, o IPVA, começa que ele não é um imposto municipal, né? Então, não tem como a prefeitura usar ele para nada. Ah, é? Filudinho da vida toda. O IPTU é municipal. Ah, então. É um imposto federal. Então, não vai ter como usar. Mas, ainda assim, a função do IPVA, muitas vezes, as pessoas acham que tem relação com as vias, estradas. E, na verdade, não. É, a determinação do imposto de IPVA é para várias coisas e não tem necessariamente a ver com o carro. Só porque você paga porque tem carro. Muito bom. E essa informação se encontra onde? Na escola que não? Essa informação se encontra, sei lá, no portal da transparência. Detran. Detran, vídeo do YouTube. Na escola, você não vai aprender isso aí. Como é que o Estado usa imposto e tudo mais isso aí, não. Isso aí. Depois dessa sessão informativa aqui, vamos para as melhores notícias da Quinzena Gamer. Vamos lá. Mas, antes disso, também a gente vai enrolar mais um pouco. Mas não vai, não. A gente vai... Vamos ou não vamos? Não, agora você tem que se decidir. E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher. Não, antes disso, a gente vai para a leitura de fake news do Lucas. Que é a leitura de manchetes. A leitura de manchetes do brasileiro em um médio que não lê a notícia. Sim, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Sony vai entrar no Game Pass. Novo jogo do Matrix vai ser lançado antes do quarto filme. Vai sair River Raid para Playstation 5 e Xbox Series. Obviamente, não tem mais atualização para jogo de PS3. Ouvi dizer que vai ter remaster de Sonic. Ubisoft não está nem aí para você. Nintendo lança trailer de eventos. Acabaram-se os dias de jogo de Playstation para PC. Nintendo é a dona do órgão reprodutor do Bowser. Xbox Cloud Gaming sai para PC. Controle do Playstation 5 tem areia no PS4 também. Ouvi dizer que vão melhorar o modo hibernação do Xbox Series. Controle adaptável do Xbox chegou ao Brasil. Ouvi dizer que vai ter Netflix da Sony. Sony vai lançar videogame que é filme. Agora você pode não assinar a Live Gold. Antes era obrigatório. Isso aí. Procurei ser bem desinformativo aí nessas chamadas aí. Mas todas elas são verdadeiras. O objetivo é confundir. Vamos lá então para as melhores notícias da Kinzana Gamers que estão assinadas por nós a dedos. Vamos lá. E a primeira notícia que na verdade não é uma notícia de verdade. Começando bem. É mais um rumor que a Sony poderia estar desenvolvendo um serviço para concorrer diretamente com o Xbox Game Pass. Poderia estar. Poderia estar. Talvez. Talvez poderia estar. Quem sabe. Ouvi dizer que quando arrepia já era. Esse rumor começou a rolar depois de novembro de 2020 quando o Jim Ryan, o atual CEO da Sony Entertainment. O meninão. O meninão que é contra retro gaming. Tem que alfinetar o cachista e não aguenta. O Jim Ryan falou que ninguém joga jogo velho. Só porque o cara fala bobeira, só porque o cara fala burrice, você tem que lembrar a gente que ele falou burrice. Obviamente. Mas enfim, o Jim Ryan tinha mencionado a existência de que eles tinham uma estratégia para atrair o público deles por meio de uma assinatura. Um serviço de assinatura. Então, por enquanto, a gente sabe que o PlayStation conta só com o Pass Now. Infelizmente não tem no Brasil ainda. E mesmo assim não tem tantos jogos como o Game Pass. Ai, o cachismo, né gente? Mas eu desejo profundamente que tanto o Switch quanto o PlayStation tenham um serviço tão sólido quanto o Game Pass. Para que todas as pessoas não precisem desembolsar mais de 300 reais de um jogo. É feio. Feio. Feio demais isso aí. Aliás, seria bom se tivesse mesmo. Mas eu ficaria mais interessado se tivesse os jogos antigos, hein? E é difícil, né? Mas seria bacana ter os joguinhos de Play 1, Play 2. Já estava bom. Não precisa colocar o PS3 não. Pode continuar fazendo remaster e cobrando a fortuna pelos jogos de PS3. PS1 e PS2 já está fera já. Mas já não é possível você comprar jogos de PS2 e PlayStation 1 na loja ou não? Negativo. Negativo. Alguns jogos de PlayStation 1, eles até saíram, né? Numa forma de compatibilidade lá. Emulador, basicamente. Mas para PS3. Para PS4, não tem. É uma cachorreira. Cachorreira. Cachorreira demais. E aí, obviamente, com o PS3 tem uma arquitetura completa também diferente. Acho que eles não estão com paciência para portar esse emulador que tem no PS3 lá para o PS4. E aí não tem, né? Não tem. Grande tristeza. E nessa notícia tem o prazer de dizer que tem um sonista chorando aqui. Falando que a Sony não precisa disso. A Sony não precisa disso. Ai, meu Deus do céu. Ele falou que se ele tiver que pagar para jogar jogos alugados de um serviço da PlayStation, ele vai abandonar o console. Bom, então a porta é a serventia da casa. A porta da casa e o serventia da rua. Isso aí. Isso. Se quiser sair, a porta está aberta. O Jason fala os bagulhos errados, nem percebe. Não percebe mesmo. Só sai falando. Só sai falando porque o que importa é o contexto. Entendi. É, tá bom. Mas é isso aí. Vamos para a próxima notícia? Isso aí. O bom dessa notícia aí é que todo mundo chora, né? O caixista chora, o sonista chora, todo mundo chora. Eu dou risada, eu taco fogo, jogo isqueiro e gasolina. Você é dos games. Eu sou gamer, cara. Eu sou um cara muito gamer. Eu jogo games, entendeu? Ai, nossa. Incrível. Vamos lá então para a próxima notícia. É uma notícia maravilhosa que é sobre a sequência tão esperada de The World Ends With You. O Neo, por isso que inclusive, aqui para quem não pegou, foi a manchete que o Lucas falou de Matrix, parabéns. Eu ri muito. Mas é isso aí. Vai vir o quarto filme do Matrix aí, hein? Matrix. Mas é isso aí, finalmente vai sair o novo joguinho do The World Ends With You. E está previsto para sair no dia 27 de julho no Playstation 4 e no Nintendo Switch. E algum dia no computador também, que já é bom mesmo a gente não tendo data. O que é esse jogo aí? Não dá para entender nada. Eu vi o trailer aqui e não entendi nada. Isso que eu diria. Para quem não lembra, o que é The World Ends With You nos oferece. O jogo base, a ideia, inclusive para quem tiver curiosidade, está saindo o anime agora, dá para ver, vai sair o quarto episódio. Mas enfim. O jogo base, você joga com um personagem chamado Neko e ele não faz ideia de onde ele está e por que ele acordou no meio de Shibuya. Que é uma área de... Nossa, que agressivo o Jason. Ele acorda no meio de Shibuya, que é um bairro do... Um bairro não, uma área do Japão. E na mão dele tem um... Uma contagem de horário que está diminuindo. Ele descobre que ele está no meio de um jogo e que ele precisa, junto com um parceiro, fazer várias missões, uma missão por dia, durante sete dias. Tipo aquele filme do Justin Timberlake lá, tem um horário no pulso. Cara, eu nem sei o que você falou. Nossa, eu não lembro disso. In time eu acho em inglês o nome. Nossa, eu não sei. É in time. É in time. É o preço do amanhã. Esse filme é muito bom. Ah, ok. O Justin Timberlake está lá lindo nesse filme. Cara, gato demais. Não sei se eu confio em você não, porque aqui no Rolling Tomatoes está 36% de votos. Tudo otário. Tudo otário. Ninguém sabe do que está falando. Esse filme é muito bom, cara. Tem cenas muito emocionantes. É muito bom e é também uma crítica ao capitalismo. Então se você é uma pessoa que odeia o capitalismo, você vai gostar desse filme. É um prato cheio. É um prato cheio, bem cheio. Caindo para o lado. Um prato de pedreiro. Enfim. Basicamente, o Neko junto com as outras pessoas que estão nesse jogo precisam fazer essas missões. É uma missão por dia. E ao final do sétimo dia acaba o jogo em tese. Só que eles têm que tomar muito cuidado porque eles podem ser apagados da existência se eles fizerem alguma coisa errada durante o jogo. Fica aqui o meu comentário também que o jogo tem as versões de celular e a versão de Switch, mas se for possível... É, pois é. Se for possível, se vocês conseguirem de alguma forma um DS ou um 3DS, essa versão ela vale mais a pena porque ele foi de fato feito como um jogo para ser jogado no 3DS ou no DS e ele usa muito bem o fato de ter duas telas. Tanto que você chega a controlar dois personagens ao mesmo tempo usando mecânicas diferentes e as mecânicas fazem sentido narrativo. Então assim, eu realmente recomendo muito. Se não tiver como, ainda é legal jogar as outras versões, não tem problema. Mas se você conseguir, em algum momento da sua vida, tente pelo menos um pouquinho da versão de DS ou 3DS que vale muito a pena. Eu sei qual forma de conseguir a versão DS, mas não vou falar não. Eu tô vendo aqui na Play Store o jogo e não tem absolutamente nada a ver com esse novo que vai sair, hein? Deu uma evoluída boa, hein, rapaz? Isso que eu ia falar, justamente pelo segundo parecer ser de maior qualidade que eu me interessei por ele. Primeiro eu não gostei tanto, eu joguei há muitos anos atrás e eu achei bem, bem mais de qualquer coisinha, viu? Você não gostou do... Mas você jogou qual versão e você não gostou de como ele aparecia? Dos gráficos? Dos gráficos, da faladeira, de tudo, da história, da jogabilidade, principalmente jogabilidade, achei fraco. Primeiro parece um beat'n'up, não é? O que vocês estão vendo? Tô vendo aqui na Play Store. Gente! Eu sei realmente que jogo é esse, mas assim, o segundo ele tá me chamando muito mais atenção, porque ele parece mais um jogo mais simples, entendeu? O primeiro parece ser muito complexo e complexo desnecessariamente complexo. Nossa, eu completamente não estou de acordo com o que você tá falando. Ah, mandei mais no grupo lá, beat'n'up você joga aí, ó. Não é o beat'n'up não, só tem a cara mesmo. Não é não, não tem nada a ver. Não, mas parece. Não, tem carinha, tem carinha. É essa aí. Ele estático parece mesmo, mas não tem nada a ver não. Nossa, mas eu estou surpreso. Choquedes. Assim, eu entendo que você não vai gostar da quantidade de texto, porque você não gosta de ler, Jason, mas... Eu gosto de ler coisa boa com imagem. Ah, então você não leu a história desse jogo. Gibi da Mônica, ele curte. Ó, eu vou admitir pra você que quando eu joguei esse primeiro jogo, eu tinha pouca idade, então eu não entendia muito inglês. Ah, então você nem pode usar, levar em conta o que você tá achando do jogo, Jason. Ah, você não mudou nada, então, desde que você era criança até agora, no que você vê nos jogos. Absolutamente nada. Depende, tem que ter uma boa, como é que fala, narrativa, não só história. E tem... Um dia eu testo, de novo. Gente, eu tô muito surpresa. Enfim, pessoas, testem por vocês mesmos o joguinho, tá? Não escuta o Jason, não, porque ele nem gosta de ler, então não faz sentido ele estar falando da narrativa do jogo. A não ser que você goste de mim, daí você pode ouvir minha opinião. Não, você pode ouvir a opinião do Jason quando você quiser, agora você vai... Mas ninguém gosta de você, rapaz, você não tem amigo, não. É a vida, né, tem gente que nasceu pra ser sozinho. Nossa. Expluído, coitado. Expluído, emo. Coitado, aquele em posição de coito. Gente. Enfim, vamos pra próxima notícia. A Atari, aquela empresa antigaça, planeja lançar novos jogos, novos títulos para o PC e consoles. É isso aí, tamo no aguardo aí pra ver apenas uma promessa, né? Não sabemos se será verdade, é uma empresa que tá aí há muito tempo, sobreviveu o crash da indústria dos games, né, não o... Bandicoot, né? Não o Bandicoot, né, o outro crash. E tem muitos títulos legais aí. Mas vai ter ET2? Deveria ter um ET2, hein? Devia, hein? Agora a dúvida é se a Gizna aí vai deixar, né? Verdade. Olha, a Atari disse o seguinte, que eles estão planejando revitalizar os seus jogos e também adicionar campanhas single player significativas e multiplayer online e local. Então, coisas novas estão por vir, quem sabe? Eu gosto muito desse negócio de pegar jogo antigo e adicionar recursos online, eu acho que é muito válido. Jogar um River Raid aí, bacanudo. Tem muito jogo que é dependente de você ter uma pessoa do seu lado pra jogar, igual que a gente fez um podcast recente sobre o Mickey e o Donald também, que é um jogo muito maravilhoso. Infelizmente não tem no Switch, então você não pode jogar de forma legal e online com seus amigos. Daí, infelizmente, você tem que recorrer a métodos que podem te levar à cadeia. Pode jogar de forma chata. Tem algum jogo que vocês gostam da Atari? River Raid. É que o River Raid é da Activision, na verdade, né? Mas saiu no console da Atari. Não lembro de nenhum jogo da Atari especificamente, não. Joguei os que meu pai tem aqui e alguns na faculdade, só. Foram meus dois contatos com o Atari em si. O meu contato com o Atari primeiro foi um CD de emulação, acho que do Playstation 1, que eu joguei muitos anos, faz muitos anos já. E recentemente, não faz tanto tempo assim, mas eu lembro que a Atari tinha um site com os jogos clássicos pra você jogar no navegador. Não sei que fim levou ele, mas deve existir ainda. É, umas versões, não sei se era versão remasterizada, remakes, ou o que que era, mas você podia jogar diretamente no navegador com teclado e mouse, e é bacaninha. Rodava, você clicava ali, carregava na hora, não sei se era em flash, mas enfim. Esperemos aí novos jogos da Atari com multiplayer online. Sempre bom, hein? Nintendo, tá aí uma inspiração. Nintendo e Sega também, por favor. Nossa, a Nintendo podia ouvir essas coisas mesmo, porque, né? É, mas já tem bastante jogo no Switch, no emuladorzinho lá de Nintendo e Super Nintendo, mas é sempre bom ter mais. Vamos lá, próxima. Como todo mundo já esperava, os jogos de Playstation 3 não estão mais recebendo atualizações e nem conteúdo adicional pra download. Segundo publicações do fórum PSN Profiles, jogos como Gran Turismo 5, Switch Metal, Mid for Speed Shift e outros não estão atualizando mais durante a instalação. Isso depende também do fator mídia física ou digital, mas de qualquer forma a gente já percebe o abandono do console. Também não é pra menos, já faz quanto? 2006 que foi o lançamento do Playstation 3? Então faz bastante tempo. E pra quem não lembra, o desligamento da loja do Playstation 3 ainda está previsto pra esse ano. Em tese dia 2 de julho. Eu lembro que, se não me engano, do Playstation Vita foi adiado pro ano que vem, mas do PSP é certeza que vai morrer esse ano. É o curso natural das coisas no mundo dos videogames. Nada muito revelador, não. Vocês têm algum comentário? Não, a gente já tinha falado que isso ia acontecer, né? No episódio passado, então é isso aí. É esperado, né? Tá velho já. Vamos para a próxima notícia? E temos aqui uma notícia não notícia, que pode ou não acontecer, talvez, quem sabe. Cara. Mas dizem que Sonic Colors Remastered pode ser anunciado. Olha só. Maravilha. Não dá pra saber, mas pode ser. Depois que eu joguei o Sonic Mania, nenhum outro Sonic pra mim faz tanto sentido. Nossa, o Jason, ele muito não gosta de um negócio, ele não gosta de tudo que tem a ver com o bagulho, né? Nada. É que o Sonic Mania é como um Sonic definitivo. Ah, entendi. É o conjunto de tudo que foi feito de bom até hoje na franquia, em um só jogo. Mas também, em segundo lugar, eu diria que o meu Sonic favorito é o Generations. E em terceiro é o Sonic Heroes, que é aquele 3D que você joga com uma equipe. Vocês basicamente apostam corrida com seus amigos no multiplayer local ali até o final da fase. Eu acho maravilhoso. Eu queria um remaster disso aí, aliás. Ou pelo menos uma forma de jogar legalmente. Uhum. Triste. Vocês jogaram o Sonic Colors? Não. O Colors, não. O Colors, não. Eu tive na época que eu tinha um 3DS, mas eu não lembro. Eu acho que eu joguei 10 minutos só e desisti. E o Sonic Unleashed, do Lobisomem? Eu tenho esse. Eu tenho também. Triste. Triste a aquisição. Sabe o que eu fiz? Eu tava com saudade dele. Daí tava em promoção, acho que por 15 reais esse ano. Ou 10, não lembro. Eu pensei, vou matar a saudade aqui porque faz muito tempo que eu não jogo. Eu fiquei vendo vídeos pra te estar à vontade, né? Você se sabotou, entendi. É, eu pensei assim, não deve ser tão ruim como o pessoal fala e como eu lembro na época que eu joguei. Que eu joguei em 2009, mais ou menos, 2010. Daí eu comprei ele, comecei a jogar e eu pensei assim, nossa, acho que foi os 15 reais mais mal gasto da minha vida. O jogo é ruim, hein? Ah não, ó. Agora você tem uma historinha sobre ele, sabe que legal? É, só serviu pra isso. É, eu tenho ainda o jogo. Faz muito tempo que eu não coloco ele pra jogar e provavelmente vai fazer muito tempo até eu tentar de novo. Mas eu lembro que eu não achava ele tão horrível assim. Ele não era o meu jogo favorito, longe disso. E eu tinha preguiça por algum motivo. Mas assim, eu não ficava desesperada de colocar ele lá pra jogar. Eu não ficava triste nem nada. Eu jogava e era isso. Vou dizer pra você que ao contrário da maioria das pessoas, os meus momentos mais, que eu acho mais divertido desse jogo, são os momentos com lobisomem. Eu gosto também. Não sei porquê. Ele me lembra um pouco de Prince of Persia. Porque você consegue pegar nas bordas assim, dos locais, tem que pular nas plataformas e tudo mais, fazer uns parkour. Parkour, na verdade, que fala. Parkour, é isso. Só que a parte mais chata é quando você enfrenta inimigos. É insuportável. A batalha é um lixo. É, mas eu não lembro de ter muita raiva desse jogo, não. Ele só era um jogo que, tipo, não era a minha primeira opção, mas também não era a última. Então, tava nesse limbozinho aí. Mas, verdade seja dita, ele tem gráficos melhores do que eu esperava. Do que eu lembrava, na verdade. Hum, legal. Isso aí. Sonic... A gente esqueceu de falar do Sonic Colors Remastered, que... Remastered, talvez, virá em breve, se o povo quiser. Se você é fã de Sonic Colors Remastered, diga para a Sega lá no Twitter. Tem que ir lá falar, senão eles não vão lançar, não. Exato. Sega... É, o Caliço tem que contar pra gente o que ele acha. Já que ele adora Sonic. É o seu jogo favorito? Qual que é o seu jogo favorito, Caliço? Dentro do Sonic. Peraí, a entidade tá aí? Fisicamente? Eu fiquei confuso agora. Não está. Ah, galera. Foi uma pergunta pro Caliço do futuro, quando ele estiver ouvindo o podcast. Ah, tá bom, tá bom. Imagina, aí aparece a voz do Caliço, é claro que eu estou, só que nas três casas ao mesmo tempo. É, claro que sim. Sempre estou. Ia ser incrível. Então, vamos para a próxima notícia. Vamos lá. O Ubisoft vai desligar os servidores de jogos mais antigos. Temos uma lista aqui de jogos, inclusive jogos de PS3 e Xbox 360. Estou triste. Triste. Triste e aliviado ao mesmo tempo. Ué? Triste, é uma notícia ruim. Porque a Ubisoft falou que vai desligar o servidor do Splinter Cell Conviction no PC, mas no Xbox 360 não, que é a versão que eu possuo. Então, fico triste pelo pessoal do PC, mas aliviado porque eu tenho a versão 360. Isso aí. Eles vão desligar no PC em 1º de junho o Assassin's Creed 2, Prince of Persia Forgotten Sands, Far Cry 2, Ano 140, Might & Magic Clash of Heroes, Splinter Cell Conviction, The Settlers 7, Mighty & Magic X Legacy. Para PC, PS3 e Xbox 360, ainda esse ano, serão desligados Ghost Raccoon, Future Soldier, Rainbow Six Lockdown, Rainbow Six Vegas 2, Rainbow Six Vegas. Aí eles estão com raiva do Rainbow Six, né? É. Não está dando mais dinheiro, talvez? É o jogo que mais aparece nessa lista. Mas eu vou ser sincero com vocês. Eu não me lembro da última vez que eu joguei Splinter Cell Conviction Online. Então é só efeito mesmo de perda. A perda está chegando, eu consigo sentir a falta por causa disso. Cabuloso. Cabuloso. Só aí, se você joga esses jogos ainda, então corra. Corra para jogar, aproveite. Próxima notícia. E tivemos o Nintendo Indie World Showcase. Com vários jogos anunciados. Vou falar aqui apenas dos jogos que me interessaram, que eu acho que são os destaques aqui e merecem menção. São os seguintes. House of the Dead Remake, clássico da Sega. Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, que é o jogo que a gente já esperava, que foi anunciado recentemente. Mas agora finalmente foi confirmado no Switch. E Oxenfree 2 Lost Signals. Oxenfree é um jogo maravilhoso. Se você tiver a chance de jogar, jogue. Eu que não gosto de ler, eu amei esse jogo. Simplesmente amei. Os diálogos são muito bons, a dublagem também. A história é sensacional, a narrativa também. O clima, a ambientação. É um jogo, diria que 9 de 10. Tem umas coisas ali que eu achei meio falha na jogabilidade. Mas é delícia. Eu não joguei ainda esse jogo que tem o The Longing, que tá nessa lista também. Mas tem um vídeo incrível de um canal chamado Adam Millard, que é o arquiteto dos jogos. E ele fez um vídeo de por que esse jogo demora 400 dias para ser jogado. E o vídeo é muito bom. É bem interessante, se alguém tiver curiosidade aí. Se você procurar The Longing só no YouTube, você acha o vídeo, ele tá facinho. Mas é bem interessante. Eu fiquei com preguiça de jogar o jogo vendo o vídeo, mas o vídeo foi incrível. Então, acho baralheta. E esse jogo das tartarugazinhas realmente tá muito legalzinho, hein? Aliás, eu vou mandar um abraço pro Yuri aqui da nossa equipe, que ele está jogando The Longing. E ele fará a review dele em breve. Então, se você estiver curioso, acesse nosso site daqui a, sei lá, 11 dias. 400 dias. Não. Que é o tempo de jogo. Ele tá jogando há quanto tempo já, Jason? Você colocou ele há um ano pra jogar esse jogo, é isso mesmo? Eu acho que ele já terminou, inclusive, o texto. Sensacional. Ó, dando seguimento aqui na lista. Tem o Road 986. É um jogo de, sei lá, uma ambientação meio desértica. Aqui você tem uma visão em primeira pessoa. Lembra um pouco Fall Out, posso estar redondamente enganado. Parece um jogo mais com foco em narrativa do que em jogabilidade. Tem o Olly Olly World, que é um jogo de skate. Joguinho de Flash. Não, não fala assim. Ele é em 3D. Qual que é o problema de ser de Flash? Ele é uma visão 2.5D. É um jogo com gráficos 3D, com essa visão lateral. E parece bem interessante. Um jogo quase que isobárico. Isso, quase isobárico. Tem o Aeros Night Never Wild. Acho que é assim que se lê. É um jogo bem... Parece um jogo bem frenético. Só que ele me desanimou um pouco porque parece um Infinity Run. Que você corre infinitamente e só pula. Faz comandos de pular, esse tipo de coisa. Parece um jogo de bastante acrobacias e tudo mais. Fast é bem legal também. Não sei se já jogou. Isso, tem o Fast, que é um jogo bem famoso que finalmente chegou ao Switch. Tem o A-Stack Forgotten Gods. Parece um jogo de aventura e ação e batalha, porradaria. Tem também o There Is No Game, que a Bia falou. Não sei do que que é. É um daqueles jogos em que o narrador é incrível. Basicamente, o narrador fica te dizendo que não tem jogo. Sai daqui e aí você consegue interagir com quase tudo que tá na tela e ele fica bolado com você e você faz o jogo contra a vontade do narrador. Então é basicamente um jogo de zoeira. É, é tipo isso. Ele é o espírito... Não tanto assim, mas ele lembra um pouquinho o espírito do Stanley Parable, né? Nesse sentido que você tá fazendo coisas e o narrador tá te xingando. Por que raiz você tá fazendo isso? Conversa contigo, então. Quebra da quarta parede. Ah, total. E tem também o Chris Tales, que tem uma arte lindíssima. Achei muito bom. É bonito, né? Tem o Skull The Hero Slayer. A gente tem uma review dele no nosso site. Não me lembro quando que foi solta, mas, não me engano, não foi muito bem avaliado. Não foi muito apreciado pelo nosso colega Gabriel. Abraço, Gabriel, aliás. Tem também o Beasts of Maravilha Island. Island? Tá bonitinho. Island. Nossa, Jesus. Tem que falar pro pessoal entender aqui. Aham. Eu leio em inglês, ó. Beasts of Maravilha... Maravila. Nossa! Maravilha Island. Pronto. Parabéns. Parece um jogo de aventura e exploração. Rolou a língua. Gente. Você escala os bagulhos, você interage com várias bestas da floresta. Vários jumentos. Isso aí. Aí, aí. Bom, os que me interessaram foram esses. Antes também como Labyrinth City, tem o Waving Tires, Ender Lilies. Tem também o Kiwi. Não é Kiwi de fruta, mas é uma brincadeirinha com chave e nós. Kiwi. Eu gostei muito do nome. É muito bom. Tem também o Art of Rayleigh. Art of Rayleigh. Vou falar em inglês pleno aqui. Peraí, eu coloquei no meio do gameplay do Kiwi. E tem dois Kiwis, o bicho, apertando teclas. Eu tô muito confusa do que tá acontecendo nesse jogo. Aparentemente é um jogo que se inspira em Untitled Goose Game, jogo do ganso. Ah, ok. Interessante. Jogo do ganso. Tô falando isso só pelas percepções que eu tive pelo trailer mesmo. Não posso confirmar nada. Foi basicamente isso. Então, mais um grande pacote de índices aí que estão sendo lançados no Switch. Então, parabéns aí na Nintendo por estar sempre apoiando esses novos lançamentos aí no console dela. Próxima notícia. Esse aqui é uma notícia que a gente já tinha comentado mais ou menos antes. Mas é que será lançado o Days Gone para PC agora em maio. A gente chegou a comentar que ele seria lançado de fato. Mas finalmente saíram os requisitos mínimos e recomendados. E como eu não entendo absolutamente nada disso... Porque meu computador foi montado por outra pessoa. Por terceiros. Foi, total. Foi um amigo da faculdade, né? Eu entendo de como fazer o jogo funcionar nos computadores alheios. Mas eu não entendo de qual computador você precisa para fazer os jogos funcionarem. Então, assim... Alguém que entende melhor disso ajuda aí a ver se os requisitos mínimos estão de boas ou não. Olha, estão tranquilos sim. E até mesmo os recomendados. Eu tenho uma placa parecida com essa. Não exatamente essa, mas um modelo um pouco inferior. Ó, os recomendados que normalmente é o mais... É o mais apropriado de você dizer. Mais recomendado. É, o mais recomendado de você dizer. Que é um Intel Core i7-4770K. Memória RAM de 16GB. E uma NVIDIA GeForce GTX 1.600 de 6GB. Ou uma AMD Radeon RX 580 de 8GB. Essa placa hoje em dia da NVIDIA não tá tão cara assim. Na verdade, eu acho que tá sim porque subiu os preços. Mas é uma recomendação bem aceitável, pra falar a verdade. É uma recomendação até antiga, eu diria. Então, isso quer dizer que o Days Gone não é tão pesado assim. E o pessoal não ficou bravo de Days Gone tá indo pro PC não. Porque todo mundo fala que ele é ruim. Então, o pessoal que gosta de Playstation e gosta de exclusividade não achou ruim. Porque é jogo zoado indo pra gente. Então, eles não estão bravos não. Ai, gente. Para com essa zoeira. Deixa seu jogo ir pra todas as plataformas. Pra ter mais jogo. Olha aí, galera. Mario no PC. Bagunça. Isso. Podia, podia. Coloca tudo em todos os consoles. Mario 8 no Game Pass amanhã. Bom, basicamente isso. Os jogos da Sony aos poucos estão indo pro PC. O que me deixa muito feliz e animado. Nossa, eu acabei de ficar muito feliz que eu não vou ler a próxima notícia. O que que tá acontecendo? Quero que tragam Last of Us. Os dois para o PC, por favor. Obrigado. Próxima notícia. Ah, não entendo. E tô com um processo aqui de direitos autorais de um modelo 3D de um órgão do Bowser. Isso aí. Eu não sei nem por que que essa notícia tá aqui. Isso é a verdade. Por que que essa notícia tá aqui, Jason? Só pela bagunça. Ah, entendi. Então, um caboclo aí, o cara modelador 3D, o Ako Arcade, ele criou aí uma peça, né? Explícita. Explícita. Que é uma suposição dele do que seria um dos órgãos, né? Do corpo do Bowser. E aí, a Nintendo não gostou muito disso aí, não. E aí, agora, três anos depois dele ter feito isso, a Nintendo solicitou que fosse removido lá do Patreon dele esse arquivo. Isso não é tão incomum porque teve há alguns anos, ou então até ano passado, se não me engano. A Nintendo teve uma briga com uma artista de entretenimento adulto. Ela faz uns trabalhos aí na internet e o nome dela, se não me engano, era alguma coisa Pokémon. Então, daí a Nintendo ficou brava, né? Porque não queria ter a sua imagem atrelada a esse tipo de conteúdo e pediu para que ela removesse ou o processo viria a galope. Nossa. Então, não é a primeira vez que a Nintendo tenta desvincular a sua imagem a esse tipo de conteúdo. Faz sentido, até porque o público da Nintendo, muitas vezes, é infantil. Então, se você procurar, por exemplo, Bowser na internet e você acabar encontrando esse tipo de coisa, é um pouco perigoso. Enfim, é isso aí. Notícia é isso aí, não tem muito o que falar, não. É só isso. Se você quiser ver mais imagens, você procura por conta própria. Ver mais imagens, porque essa que você viu nesse podcast de áudio é uma só, né? Então, se você quiser mais imagens, tem que pesquisar. Nós não somos responsáveis pelas imagens que vocês criam em suas mentes enquanto escutam o podcast. É verdade. E para você procurar esse tipo de imagem no Google, você tem que desativar lá o 6 Search. Boa sorte. Nossa, gente. Falou, tchau, tchau. Nossa, Jason. Próxima notícia. E, finalmente, o xCloud entrou em fase beta no Windows 10 e no iOS. Finalmente aí, a Microsoft deu um jeito de burlar as regras no iOS e entrou de vez. Fez o bypass lá, entrou no navegador e agora está disponibilizando o xCloud via navegador no iOS. Então, donos aí de iPhone e iPad já podem se divertir testando aí os jogos disponíveis no beta do xCloud. Tem bastante jogo. Eu tenho aqui no celular, tem bastante jogo e é muito bacana. Roda bem. É, Jason, o Xbox Cloud Game é o nome oficial do projeto xCloud. Peraí, mudou? Ah, xCloud é código de nome? Acho que é código de nome, né? É, prefiro chamar de xCloud. Cloud era tão mais legal. É, xCloud é melhor. Pois é. Mas estou ansioso também para receber o convite aqui para testar no meu Windows 10. O futuro é streaming, mas eu me recuso a aderir a ele. Entendi. Faz sentido mesmo. Entendi. Você quer, mas você não quer. Eu quero como segunda opção, mas não como primeira. Ah, tá. E eu não sei como é que acessa isso aí, Jason. Como é que acessa? Porque eu já vi 150 notícias sobre isso aí e nenhuma fala como é que acessa. Acabei de achar aqui o link, depois eu te mando. Opa, link secreto. Aliás, eu vou colocar o link aqui na publicação desse episódio, então você fica esperto. Fica esperto, porque o link pode sumir a qualquer momento, hein? Foi uma ameaça, né? Se eu acordar de mau humor, eu vou e tiro o link. Fica ligeiro. Entendi. Presta atenção, parça. Enfim, próxima notícia. O sistema do DualSense do PlayStation 5 agora ganhou uma atualização para funcionar bonitinho com os jogos da retrocompatibilidade de PlayStation 4 também. Não só com os que já foram feitos para o PlayStation 5. Isso aí, agora os jogos de PlayStation 4 também vão ter um novo tipo de vibração mais compatível com a experiência atual dos jogos de PlayStation 5. Então, apesar disso, lembrando que o controle DualSense não é compatível com o PlayStation 4. Então, para você ter essa experiência com os jogos de PlayStation 4, necessariamente você precisa de um PlayStation 5 para testar e se divertir e comprovar também. Então, basicamente isso. Vamos para a próxima notícia. Teremos melhorias em breve no Quick Resume do Xbox Series X e S. Para quem não sabe, é aquela funcionalidade em que você hiberna o jogo e você pode voltar instantaneamente para onde ele estava posteriormente. E você pode fazer isso, inclusive, com mais de um jogo. Bem legal. Pô, finalmente, pelo amor de Deus. Caramba, já era a hora. Estou desde o momento que eu comprei o console esperando esse negócio chegar. Caramba. Está tudo bem, hein? Veio em cima de um burro a atualização. Mas chegou, não reclama, não. Não, nem chegou ainda. Mas vai chegar, está tudo bem. Veio no lombo de um jumento com pouco conhecimento. Exatamente. Veio às 5 por hora. E eu acho que não tem nem previsão ainda de quando que vai chegar, mas vai chegar. Porque, para quem não sabe, você tem essa função que o Lucas acabou de descrever, que você pode botar o jogo em segundo plano e alternar. E funciona até mesmo quando você tira da tomada. Só que o problema é que não tem como você saber qual jogo está em Quick Resume. Porque você tem que adivinhar. Agora eles vão botar lá uma tagzinha. Ah, esse jogo está em Quick Resume. Quick Resume, parabéns. Vai estar escrito parabéns, inclusive. E essa funcionalidade, ela funciona mesmo se você desligar o console completamente e ligar de novo? Sim, o senhor está felizmente certo disso. Então é uma hibernação muito bom. Você tira da tomada o console, você leva para a casa da sua mãe e dá lá os seus 8 jogos lá em segundo plano. Show de top. Hibernação, o recurso está aí no Windows desde 2001. Finalmente chegou aí aos consoles. Antes só o computador era capaz de fazer isso. O que é engraçado é que é, como você falou, um recurso bem antigo já. E até agora é só o Xbox que tem. Podia ter no Playstation, no Switch também. É porque a Microsoft está acostumada a fazer hibernação, né? Ela faz no Windows. Enquanto que nos consoles ninguém nunca tinha feito isso. Apesar de que o Switch eu acho que não teria capacidade de fazer isso porque ele tem apenas 1 GB de RAM. Então acho que era mais difícil. Não, mas na verdade é o contrário. Quanto menos RAM, melhor. Porque o que a hibernação faz é copiar o conteúdo da memória RAM para o disco. É verdade. Para depois restaurar. Ah, então se tem menos memória é mais rápido ainda para fazer. Verdade, verdade. Está redondamente certo. O que ia atrapalhar no Switch é que ele usa memória muito lenta, né? Memória flash. Diferente do console que tem SSD. Então é rapidinho para copiar de e para da memória para o disco, né? Diferente do Switch ali que é memória flash. Talvez isso aí fosse atrapalhar o processo e ia demorar, né? Tanto para colocar o jogo em hibernação quanto para restaurar. Realmente. Estamos aí. Estamos aí aguardando todo mundo imitar isso aí. Muito bom, imitem. Imitem coisas boas. Próxima notícia. E finalmente chegou ao Brasil o Xbox Adaptive Controller. O controle para pessoas que têm problemas de algum tipo de deficiência e mobilidade reduzida. Então elas podem jogar configurando da melhor forma ali esse controle adaptativo. Que eu diria que faz muita falta para as pessoas que querem muito jogar videogame e infelizmente não podem por vários motivos. Inclusive se lembra de uma história que recentemente um colega de trabalho da minha esposa sofreu um acidente de moto e ele foi operado e tudo mais. Tem que fazer várias cirurgias infelizmente porque foi uma batida bem feia. E ele é uma pessoa que gosta muito de jogar videogame. Só que ele reclamou que infelizmente agora ele não consegue porque a mão dele não tem tantos movimentos que tinha antes. Então a vinda desse controle para o Brasil eu acho que é uma ótima forma dele voltar a jogar mesmo com a mobilidade reduzida nas mãos. De acordo com o IBGE 25% dos brasileiros tem algum tipo de deficiência. Então isso aí realmente é importante e deveria ter vindo até antes. Concordo. Eu concordo. Não sei porque não veio antes. O INC deve ser meio caro isso aí, hein? É, pelo que eu estou vendo custa 999 reais. Ou seja, mil reais. Caramba. Eu não faço a mínima ideia como é que funciona isso. Estou muito curioso para testar, para falar a verdade. Ah, basicamente você pode colocar qualquer botão porque você coloca os fios nele lá e aí você liga qualquer coisa. Ah, que interessante. É meio que um controle com plugs, sabe? Que você pluga coisas para agirem como os botões. Nossa, é bem legal. Estou resumindo de uma forma muito canalha, mas é isso. Para quem não lembra desse controle como é que ele é, ele tem um direcional assim na esquerda, o D-Pad. Tem um botão do Xbox, o Start e o Back. E na direita tem dois círculos gigantes em que você pode configurar as ações ali. Daí você não precisa fazer muito esforço, né? Se não me engano, para você... Você não precisa apertar de fato o botão, acredito eu. Então, cada local ali desses círculos você consegue realizar uma ação. Pelo menos é o que eu acho. É, ele tem as portinhas para conectar também. Outros controles, outros botões, outros tipos de uso. Então, isso aí ajuda muito a pessoa que tem alguma dificuldade motora, né? Muito bom. Parabéns para quem desenvolveu isso aí. Maravilha do século XXI. Muito bom. Que bom que trouxeram para cá. Isso aí. Isso aí. Parabéns. Vamos para a próxima notícia. Talvez a PS Plus vai ganhar um serviço de vídeo junto com a assinatura. Então, você vai basicamente poder assistir, sejam vídeos ou filmes. O exemplo que eles colocaram aqui tem Venom até. Isso aí. Interessante. Tem um Netflixzinho da Sony ali dentro. Eu só vejo um problema com esse tipo de coisa. Um único problema. Talvez por causa disso, se acontecer essa inclusão aí dos filmes, dos serviços, é muito provavelmente o valor da assinatura do PS Plus, da PS Plus vai aumentar. É possível mesmo. Porque daí vai estar embutido, né? Acho que quem vai gostar disso aí é o Kojima, né? É, o Kojima vai gostar. Vai lançar várias séries ali do Metal Gear. Vai, é, é. Vai ser a coleção completa do Metal Gear nesse serviço. Opa, breaking news aqui. Esse serviço foi confirmado como Playstation Plus Video Pass. Nossa, que nome horrível. Ah. Nome meio grande, meio grande esse nome aí. Meio. Aí, Bia, agora fala que a Microsoft não sabe dar nome. Mas pelo menos eu vejo o nome e eu sei do que eles estão falando nesse caso. É, justo. Justo, justo. Ainda assim o nome é ruim, mas ele já tá melhor do que alguns na Microsoft. E esse serviço está sendo testado aí em alguns países. O Brasil não está incluso, como é óbvio. E tem cerca de 21 filmes e séries disponibilizados pra assistir por enquanto. Interessante. Muito curiosamente, entre eles tem a Festa da Salsicha. Você sabe do que eu estou falando? Você é uma pessoa com gosto duvidoso pra filme. Ah, mas tu sabe, então você tem um gosto duvidoso pra filme? É, isso que eu ia falar. Sim, eu estou me incluindo nisso. Ah, que incrível. Eu assisti com expectativas baixas e foram, caíram mais ainda. Aham. Triste. É um filme terrível, um filme terrível e, como é que eu posso dizer? Traumatizante. Nossa, mas tem tanto filme que você podia colocar pra ver, menino. Se você já estava com a expectativa baixa, por que você foi nesse? É porque o pessoal falou muito mal desse filme. Pensei, ah, não deve ser tão ruim assim, né? Eu fui assistir e, nossa, é pior do que o pessoal falou. Poxa, Jason, você foi garoto, hein? Ó, entre os filmes disponibilizados pelo serviço, tem filmes como o Jumanji, Próxima Fase, a versão nova do Jumanji. Tem As Panteras, tem o Venom, tem Em Ritmo de Fuga, Blade Runner 2049, Anjos da Noite, A Chegada, eu acho que já assisti esse filme, é bom. Eu gostava desse filme do Anjos da Noite, hein? Inferno 2016, Estrapassa, É o Fim e Bad Boys de 95. Inferno? Inferno, tô com pena a bia. E séries tem o Future Man, Super Mansion, Community, o Community eu conheço, Deadly Class, Swatch e Lost Girl. Isso aí são os 21 conteúdos que você pode assistir. E a Microsoft podia também incluir alguma coisa aí de vídeo pra nós. Teve um mês de acesso ao Disney Plus quando lançou, mas... Ah, sim. Aí pelo menos não embutiu na assinatura e não aumentou nada. Enfim, vamos para a próxima notícia. A Sony criou uma patente para que uma inteligência artificial jogue os jogos por você. Então é isso mesmo, se o jogo já parecia filme, agora ele vai ser filme. Porque você vai dar play, sentar no sofá e assistir. A Sony é inovadora, né? Bom, mas veja bem, você tem que ver o lado bom desse negócio, desse recurso. Ah. É, então eu ia falar isso. Agora você vai ter 100% dos seus jogos patinados. Nossa, não. Então, na verdade, uma coisa interessante, se acontece... É que eu não sei como que eles vão fazer e quais jogos vão poder usar essa IA. Mas, por exemplo, os meus pais que adoram me assistir jogando, porque, tipo, eles queriam jogar, mas eles ficam frustrados quando não conseguem, aí eles pedem pra eu jogar pra eles assistirem. Pô, pra eles isso aí é incrível, porque tem muito jogo que eles morrem de curiosidade, eles têm que esperar eu ter tempo de jogar pra ver, sabe? Mas será que parte da experiência que eles querem é ver você jogando? Não sei não, viu? Porque eles ficam bravos, dependendo do que eu escolho no jogo, então acho que se a IA fazer alguma coisa, eles não vão ficar tão reitados, talvez. Pra você descobrir essa pergunta do Lucas, você pode criar um formulário no Google Forms e mandar pra eles. Será que eles vão gostar tanto se for só um vídeo no YouTube? Não, não é essa. A pergunta é essa? Bom, mas acho que é interessante, assim, eles terem feito isso. Não sei se eu usaria. Você pode fazer o seguinte pra testar essa hipótese, Bia. Você pode pegar o controle, botar o YouTube lá, a long play do Detroit Become Human, rodando no PlayStation 4, ficar com o controle na mão e observar o comportamento dos seus pais. Eu vou colocar o direto gameplay do Jovem Nerd ou do Brian Deckard pra eles verem, vai ser incrível. Isso, daí depois, quando você perceber que eles estão 100% concentrados no vídeo da televisão, você pega e deixa o controle no sofá e você anda. Inclusive, nossa, ia ser incrível. Inclusive, o meu pai, na época que ele tava assistindo bastante jogar Detroit, eu achei muito engraçado que teve um dia que eu tava assistindo o Brian Deckard jogar um outro jogo, que é um dos atores de um dos personagens principais de Detroit. E o meu pai, ele é péssimo pra reconhecer pessoas. Tipo, na rua a pessoa fala oi, ele fala oi, dá dois segundos e ele vira, eu não faço ideia de quem era essa pessoa. E ele passou pela porta do meu quarto, tipo, deu uma parada, voltou. Esse é o Connor? Eu fiquei muito, como, como, como você reconheceu? Ele não tá nem vestido. Ele é o ator, não é o boneco 3D. E ele morre, tipo, nossa, que legal, o Connor jogando. E saiu. E eu fiquei, como é que você não lembra das pessoas que você vê na tua vida? Lembra do menino aqui? Achei incrível. Fez um impacto nele, o Connor. Quando lançar isso aí, se for interessante, eu vou testar pra ver se eles gostam, assim. Porque, de novo, tem muitos jogos que eles queriam assistir, então vai aqui, né? Aí a gente testa isso aí, se eles querem vir por causa de mim ou pelo jogo. Eu acho que é por causa do jogo, mas... A filha não interessa. O porta é o jogo. Ah, já me xingaram porque eu deixei o personagem morrer, então eu acho que vai ser mais interessante eles xingarem a máquina. Muito bom. Pra quem estiver interessado aí, vamos esperar novidades em breve dessa nova inteligência artificial da Sony, que não foi confirmada ainda, aliás. Ah, inclusive, eles comentaram aqui que seria possível, inclusive, você estar jogando alguma coisa, tem um quebra-cabeça no meio do jogo, que você não tá conseguindo fazer, você pode pedir pra inteligência assumir o lugar. Então, talvez, seja até uma porta de entrada pra, tipo, alguém que quer jogar um jogo específico, mas não gosta de x coisa que tem no jogo, sabe? Tipo, ah, eu quero muito jogar Nier Automata, mas eu não gosto de Bullet Hell. E aí, talvez, você consiga ligar isso só no Bullet Hell, ele passa isso aí pra você e você joga a parte que você gosta do jogo. Ah, interessante. É um passar o controle pro amigo do lado, só que sem o amigo do lado. Você passa pra máquina. Daí, quando você conseguir o troféu daquela seção que você conseguiu passar, vai ter um símbolo de uma galinha lá, mostrando que você utilizou esse recurso. Nossa, Jason. É porque acontece isso no Metal Gear 5. Ah, nossa, ok. Eles expõem a sua incapacidade de jogar o jogo no modo normal. Muito positivo pro meu gosto. Oi, gente. Como é que fica o pessoal que faz review? Vamos lá pra próxima notícia. E última também. Finalmente, pra glorificar de pé, igreja, não somos mais obrigados a pagar a Xbox Live Gold para jogar jogos gratuitos. Pô, outra coisa que já tava na hora, hein? Fala sério. Xbox aí, chegando por último na linha de chegada. Então, pra quem não sabe... É, finalmente chegou. Mas, pra quem não sabe, você tinha que pagar pra jogar os jogos, pagar a assinatura do Xbox Live Gold para jogar jogos que são de graça já. Como, por exemplo, o Destiny 2, o Fortnite, Brawlhalla, Call of Duty Warzone, o Dauntless também. Nossa. Mas isso diz respeito só aos jogos grátis, não é isso? Sim, só aos jogos gratuitos. Então, se você é uma pessoa que acabou de comprar o Xbox, não tem dinheiro pra comprar jogo, não tem dinheiro pra nem assinar o Game Pass também. Você quer viver só de jogo grátis com seus amigos? Como, por exemplo, o maravilhoso que eu indico aqui agora, que está de graça, que é o Rocket League. Muito bom pra jogar com os amigos, em crossplay, inclusive. Você pode jogar sem pagar nada, realmente. Nossa, mas que loucura que antes precisava se pagar. Então, isso aí, na verdade, era comum na geração lá pra 360. Não sei se tinha esses jogos online. Ah, tinha jogo grátis já online. Mas era mais comum nessa época. Depois, foi se perder no sentido de pagar pra jogar jogo que já é gratuito em outras plataformas, pra você jogar online. Então, nada mais natural do que a gente parar de pagar pra jogar online. Também, eu acho que todo mundo devia parar de pagar pra jogar online em qualquer jogo. Eu acho que a melhor prática pra todo mundo faz bem pra galera. Quero ficar pagando mais assinatura não só pra jogar online. Tudo saco cheio disso aí. É uma coisa que aflige o Jason já, todas as noites ele acorda sofrendo com essa informação. Aflige, sim, porque por muito tempo eu fui parte dessa... Fui eu que financiava esse negócio. Agora eu percebi que, por exemplo, por que a Steam e a Epic Games permitem com que eu jogue jogos online sem pagar nada e a Xbox, a Nintendo e a Playstation não podem fazer o mesmo por mim. Ok, PC é superior, né? Master Race. E muitas coisas assim. Corrida mestre. Por favor, mais uma vez, imitem o que é de bom. Então, imitem o que a Steam e a Epic Games fazem, que é deixar jogar jogos grátis. Quer dizer, jogar todos os jogos de graça online sem pagar nada. E assim a gente finaliza aqui as melhores notícias da Quinzena Gamer. Mais uma vez, se você quiser fazer parte do nosso grupo de contribuintes e fazer com que o Notícias Casuais seja sempre liberado ao público, você vai lá em apoia.se barra jogando casualmente e com a partir de 5 reais você já consegue liberar episódios bônus, episódios adiantados e também notícias casuais para o público que ouve no feed, normalmente. Caso contrário, você também, se você estivesse contribuindo com a gente nessa quinzena que você... Nessa quinzena que a gente não tiver nenhum apoiador. Se você for um contribuinte, você vai ter exclusividade de notícias casuais. Então, de qualquer forma, você vai ser beneficiado, não se preocupe. E, Bia, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com a gente através do grupo do Telegram e do e-mail? Para entrar no grupo do Telegram é só clicar... Só clicar, que... Para entrar no grupo do Telegram é só digitar t.me barra jogando casualmente e vir para o melhor aplicativo de conversas muito superior ao WhatsApp. Isso. Só ver. Também está na descrição desse episódio que se você quiser mais fácil, clica lá, clica lá. Se você quiser clicar lá, clica lá. Isso. Exatamente. E para conversar conosco através do e-mail, é só ir em contato arroba jogando casualmente ponto com ponto BR e aí mandar seu belo e-mail para nós. É, você não vai em contato arroba jogando casualmente, você manda o e-mail para esse endereço. Manda, isso. Isso aí. E assim a gente finaliza aqui. Até a semana que vem. Um beijo, tchau. E aí. Aloha. Este podcast foi editado por mim, Jason Minh Hong. Edita eu arroba gmail ponto com.